Estamos vivenciando esta primeira semana do tempo comum e nós temos presenciado nos Evangelhos esse Jesus que veio para curar, para restaurar, para dar dignidade aos filhos de Deus. E hoje nós ouvimos que esses quatro homens levam o seu amigo até a presença do Senhor. Esses quatro homens enfrentam os obstáculos, as dificuldades para conduzir o seu amigo até Jesus. Esse homem realiza aquilo que estava ao alcance, ele realiza o possível para levar aquele homem para que Jesus pudesse realizar o impossível na sua vida. Isso mostra para nós queridos irmãos e queridas irmãs, que nós devemos realizar aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que depende de cada um de nós, o possível nós devemos realizar e aquilo que é para nós humanamente pensando impossível, Deus pode realizar o impossível na nossa vida, mas Ele quer contar e precisar do nosso possível. Esses quatro homens levam o impossível, esses quatro homens levam o seu amigo até Jesus. E por como eles não poderiam levar o seu amigo até Jesus, eles sobem na casa, destelham a casa, bem no rumo onde Jesus estava, para que pudesse descer o seu amigo até Jesus. E Jesus vendo a fé daqueles homens, Jesus vendo a fé daqueles homens, perdoou os pecados daquele paralítico. Jesus veio também, nós sabemos, para perdoar os nossos pecados, por maior que seja o nosso erro, por maior que seja a nossa falta, desde que nós nos arrebandamos e procuramos um sacerdote para confessar, Deus está disposto a nos dar uma nova chance, a restaurar o nosso coração, para que nós possamos escrever uma nova página da história da nossa vida. E esses homens destelham aquela casa, o telhado aqui para nós é a barreira que impedia que aqueles homens levassem o seu amigo até Jesus. Quantas barreiras nós temos encontrados na nossa vida, quantas dificuldades nós temos encontrado, quantas dificuldades o mundo tem apresentado, para tirar os seus filhos da presença do Senhor. E muitas vezes por não querer esforço, não querendo enfrentar as dificuldades, muitas vezes para nas primeiras barreiras que o mundo vai nos apresentando, para que os filhos não caminhem com aquele que é o Senhor da nossa vida. Jesus, vindo a fé daqueles homens, perdoa os pecados. Isso fez com que aqueles que estavam ali diante de Jesus, começassem a remoer dentro do seu coração, quem é este que perdoa o pecado, somente Deus pode perdoar o pecado. E Jesus que conhece os nossos pensamentos, Jesus que conhece as nossas atitudes, Jesus que conhece até mesmo aquilo que muitas vezes nós não imaginamos, Jesus conhece tudo em nós. Jesus, penetrando no pensamento daqueles homens, Jesus disse, o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua maca e volta para casa. Jesus veio para realizar tudo por completo na nossa vida. Jesus cura aquele homem, não somente do seu físico, mas também sobretudo cura o espiritual, perdoando os seus pecados. Jesus, não dai, mas bem. Se referiram para o presente, O que é isso?